Oi pessoal, sejam bem-vindos nesse canal. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma novidade que aconteceu recentemente comigo. Na correria, não deu tempo de fazer vídeo postando, que vai ter vídeos novos aqui no canal e muito interessantes. Eu estou mudando de residência, estou mudando para uma casa nova. Então eu vou mostrar para vocês, eu já estou com a mão suja, que na correria às vezes não dá tempo de ficar gravando. Então eu vou mostrar para vocês agora nessa casa, muita coisa legal. Então ela está bem crua, tem muita coisa para mudar, mas eu quero mostrar para vocês o antes e o depois de como vai ficar. Então eu vou mostrar para vocês agora como que ela está. Já estou aqui com meus gatos também, vou mostrar para vocês. Então vocês podem ver que a parede ainda não está pintada. Aqui está o Lipe. Vocês conseguem ver bastante ele no canal, que tem um gatinho curioso. Então aqui eu estou mostrando a casa para vocês que eu estou entrando. Eu já coloquei, já adiantei aqui umas luminárias na parede. Então vocês estão vendo mais ou menos o antes, como está ficando. Então aqui está uma parede toda, ainda faltando pintar. E eu vou dar um spoiler para vocês, tá? Então aqui é a casa. É uma casa de fundo, né? Dá para vocês dar uma olhadinha. Então vai ficar a lavanderia. E aqui, nossa, ainda para receber amigos, a área de lazer, tá? E aí tem muita coisa interessante que vai acontecer nessa casa. Porque vocês vão conseguir aprender muita coisa comigo nos vídeos que eu vou gravar aqui. Então aqui eu estou mostrando para vocês. Vai ser a nossa cozinha. Já está toda bagunçada. Eu quero mostrar tudo isso para vocês. Então eu vou mostrar que eu estou realmente entrando aqui agora. E depois a surpresa de como vai ficar essa casa depois de montada. Essa é a Nina. É outra gatinha que aparece bastante nos vídeos. E são uns gatinhos bem curiosos. E aqui eu estou entrando na sala. Já estou todo espalhado aqui o que é da sala. E o outro quarto. Esse quarto é o meu quarto. E o outro quarto que eu mostrei para vocês é o quarto de estúdio. Então, tem muita coisa que eu vou instalar. Muita coisa que eu vou fazer na casa. E vai ser interessante que eu já vou ensinando vocês, tá? Então fiquem ligadinhos aqui no canal. O que eu consegui gravar, eu vou compartilhar com vocês. Para poder vocês aprender também muita coisa legal, tá bem? Os gatos, eu não preciso nem falar que eles estão super felizes na casa. Porque, tipo, eu morava num apartamento. Então aqui eles estão se sentindo super livres. Então bem à vontade. Esse foi um vídeo, mais ou menos, de apresentação para vocês. Como que vai ficar o espaço. O antes, né? Da casa que eu estou morando agora, recentemente. E vai ficar bem legal. Tá? Então, já convido vocês para se inscrever no canal. Deixar o like de vocês aí. E deixe o seu comentário. Imaginando o que vai acontecer nessa casa aqui. O que é que vocês esperam que eu faça aqui de legal. Para vocês me acompanharem. E também, se vocês quiserem alguma dica de decoração. Alguma coisa assim que vai rolar bastante nessa casa. Vai ter muita coisa legal. Uma decoração. Que vou também criar vídeos mostrando para vocês como fazer decoração simples. E barata. E bonita. Tá? Então, aproveite. Ative o sininho. Para acompanhar as notificações dos novos vídeos. Tá bem? Meu forte abraço. E nos vemos nos próximos vídeos. Até lá. Tchau.